Sim, assim como aconteceu recentemente com a CNH, a partir dessa semana o governo publicou a portaria 1065, onde é que a gente entra então com a carteira digital. Qualquer pessoa pode acessar ela, não tem custo, baixa de forma prática, você vai acessar o Google Play ou Play Store, no seu celular mesmo, fazer a baixa, procurar por carteira de trabalho digital, fazer a baixa dele, é um cadastro simples, com base no seu CPF, documento único, para a carteira agora é o CPF. Uma vez que você logar, você vai ter em tempo real suas informações do seu contrato atual e toda a sua vida laboral. Desde que você comecei a trabalhar, as informações vão estar nesse documento eletrônico, carteira digital. Quer dizer, se a pessoa perdeu a carteira ou vai fazer a carteira pela primeira vez, ela não precisa mais fazer aquela carteira em papel? Não, essa carteira em papel, ela vai sair fora. Não vai ser agora de imediato, porque ainda tem algumas empresas que não estão dentro do E-Social, a plataforma do E-Social que alimenta a carteira digital. Então, hoje, para uma pessoa ser admitida, ela já vai trabalhar a partir de amanhã, ela hoje tem o registro já feito pelas empresas e informada ao governo. Está quase que em tempo real essa informação. Uma vez você logando, você vai ter lá o seu acesso do contrato de trabalho com o seu empregador atual e as suas informações laborais, o contrato de trabalho inteiro e o seu histórico para trás também. Aproveitando a oportunidade, me fale um pouquinho sobre a Fercam Contabilidade. Bom, a Fercam é uma empresa que está no mercado desde 2011, junho de 2011, onde é uma empresa de serviço de contabilidade, que a gente tem como missão oferecer um serviço de qualidade que agregue valor junto aos nossos clientes e parceiros, tornando-os mais competitivos e preparados para o mercado. Bom, empresários, proprietários de comércio, lojas, enfim, empresas que queiram algum tipo de consultoria ou serviço de contabilidade, procurar vocês onde? A gente tem um telefone de contato 383-170-23, meu WhatsApp 988-2963-18. Nosso endereço físico, a gente está aqui na Avenida José Maria de Alquimim, 259, próximo ao Colégio Olímpico aqui. E aí